Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão E as novinhas não ficam paradas não Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão E as novinhas não ficam paradas não E elas sentam, ficam, as tão por cima e elas sentam, ficam Essa é pra você rapaz, que gosta de chalar na praça Essa vai pra meu brother, Aragão que gosta de andar de reneguês Tamo junto, Arminio Félix, bonde no serrote Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão E as novinhas não ficam paradas não Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão E as novinhas não ficam paradas não E as novinhas não ficam, as tão por cima e elas sentam, ficam E elas sentam, ficam, as tão por cima e elas sentam, ficam Sucesso! Bailando as tentação, Jerminho Félix e bonde do serroque, tamo junto papá Guarda esse nome rapaz, bailando as tentação Aragão, filho de rapariga, aumenta esse paredão Hoje a noite é nossa, vamos beber e zoar Hoje chama todo mundo para a festa começar É baile de favela na rua, dama a vontade E lá no beco que a gente vai sacando E elas sentam, ficam, as tão por cima e elas sentam, ficam As tão por cima e elas sentam, ficam, as tão por cima e elas sentam, ficam A sido a reprodução, pega que é sucesso Cheguei de renegueite no palidão, a sopa liga ficando doida Jerminho Félix e bonde do serroque, junto e misturado com o bailão da ostentação Bobo